Bom, gente, voltemos de volta na novelinha de Investigations. Ó, eu tô ali quase deixando de ser bêbado. Aí, o que a gente tá fazendo mesmo? Questione sobre o nariz mesmo. Ah, tá, tinha que procurar ali com os mendigos, o tal do nariz de palhaço. O Akahana. Vou perguntar pros meus parça aqui, quer dizer... Ah, é um pouco, né? Ah, eu estou procurando o alergia de Akahana. Alergia, né? Alergia, né? Houve um pouco. Mas, eu não vi um ano por aqui, né? Eu não sei onde está, mas eu não sei. Se você beber alguma coisa, eu vou me lembrar. Não, eu não sei realmente. Não sei. Não tem outras coisas. O cara recusou uma cachaça, velho. É que eu acho que ele não sabe mesmo, né? Tá, vamos pro próximo, então. A velha tá perdida aí, sem rumo, né, na vida. Esse aqui, né, é o restaurante da vaca vermelha, ó. Ó, tá aí, né? Aqui tem o nariz vermelho. A vida cheia. Acho que se fosse, tivesse missão com ele, acho que já ia, já ia startar, né? Cara, igual o Ruanzo. Cadê o Ruanzo falando nisso, né? Pô, joguinho de terror aí, sumiu, pô. Deve ser sexta-feira, deve ter saído pro Kaique pra encher, cortar o caneco, né? E aquele maluco da empresa lá, tinha dado o que, velho? Ah, eu tinha que encontrar um bom lugar pra colaborar, né? Sei lá como que eu faço isso, alguém sabe? Oh, caralho. Cara, vai ser no último, né, velho? Caramba, velho. Caramba. É complicado, complicado. Ah, não, ali tá cheio já, né? Quer dizer, não é, tá amarelo, mas tá um verdinho mais escuro ali. No minimapa, eu não sei se completou, não. Cadê o Pouco pra gente dar umas porradas? Recebi uma nova mensagem. Ah, falando isso, as namoradinhas e as namoradinhas. Ah, aqui é o do cara que vai oferecer uns trampo pra nós, né? Cadê? Não é, não. Ah, aqui, ó. Ah, sana, velho. Cantora, né? E aí, sana, aqui é sana, miham. Muito obrigado pelo outro dia, você realmente me animou, sabe? Posso te animar a qualquer hora. Só tô fazendo... Quem é mesmo? Posso te animar a qualquer hora? É, hein, pô. Acho que isso aqui não vai levar pra um lugar muito bom, não. Errei, então, não vou te decepcionar. Espero que você venha me ver cantar em breve. Vai virar coibitor mesmo, né? O que era essa amare aqui, velho? Essa aqui é a promotora, que parece que teve um casinho, né? O que era essa amare, mano? Vamos beber juntos. Cadê? Não faz pra chamar ela. Essa aqui pode ser namorada também? Ai, ai. Oi! E assumir? Eu gosto mais de um track desse estilo de luta aqui, velho. Olha o baixão pegando fogo, ó. Tá bom. Eu tenho tempo. Então, a irmã do mano lá, acho que não virou ainda não. Esqueminha pra nós. Talvez depois de terminar dos três lendários perversos lá? Ah, o mendigo tá lá em cima. Ah, não, não posso suba ali. E aí Você não conhece onde está aqui? Não sei. Não está aqui em Kamuro, não é? Não está aqui em Kamuro. É verdade. Kiss me, baby. Eita. Onde será que está esse indivíduo? Estacionamento aqui de altas tretas, né, velho? Estacionamento aqui de altas tretas, né, velho? Eu acho que é esse. Ah, não sei. Ou não. É verdade. Mas se você perguntar, você pode entender. É verdade? É verdade. É verdade. É verdade. Eu vou pedir. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Não está aqui em campo. Não está aqui em campo. É verdade. É verdade. Os parceiros estão aqui em frente, mas não é difícil de ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter. É verdade. E aí, por favor, me envolveu os produtos. Como é que vai? É interessante, né? Entendi. Eu vou clicar em breve, então eu vou esperar aqui. Ah, então, agora eu vou te ouvir. O Meipau estava perguntando, né? Acho que agora vai dar. Eu pediria um corotinho. Nossa, eu não sabia que isso era das cachaças também. Será que todos os meus mods aí são cachaçeiros, velho? Caraca, velho. Não me complica, hein? Onde que era esse joguinho aí? Ah, o Paraíso VR. Nath, não vem não. O que é isso? Você pegou uma forma de cachaçeira também? O que tinha acontecido mesmo? Agora eu não lembro. Alguém tinha te entregado, eu acho. Ai, ai. Acho que dá para a gente ir lá ver a menina cantando lá, velho. Ah, foi o Gilmar, né? Ah, foi o Gilmar, né? Põe a gente ter que ver o mult novo do Gilmar, velho. O cara quer jogar bicicleta em mim, velho, oxe, tá me achando que eu sou Pelé? Ah, deixa eu ver se eu posso falar com o Yosuke lá, mas acho que não sei se ele vai estar trabalhando agora, né, o vagabundo não tá aqui, ó, não? Pera, é ele aqui? Não. A Nath já... já tem o spoiler, já? Caraca, velho. Ah, ela lá de novo. Ela tá com um coraçãozinho no minimapa ali, tá vendo? Ah, ela tá com um coraçãozinho. Ah, ela tá com um coraçãozinho. Ah, ela tá com um coraçãozinho. Cara, por que ele recebe tratando... Ih, acho que eu vou ter que bater nos três, pelo jeito. Eles vão ficar com ciúmes, tá? Meu coração ruge com as chamas do ciúme. Ou talvez seja só a minha azia. Ah, exagerou no churrasco, né? Ah, não. Os caras vão morrer de ciúmes, né? Fã suspeito. Ih! Nossa, meiu todo mundo. Fã suspeito, mano. O cara vai aprontar alguma coisa, cara. Você sabia que alguns vídeos de mim online... Pera aí, pô. Bem, agora eu sei. Você mesmo fez o upload deles? É que ela quase caiu no gorp lá. Que os caras queriam filmar as paradinhas que vocês estão ligados, né? Sim, eu fazia... Mesmo antes de vir pra Camarote, eu fazia o upload dos vídeos aqui. Na esperança de que mais pessoas ouvissem minha música. Pô, não fazia ideia. E ainda faz isso agora? Bem, meio que parei desde que me mudei pra cidade. Mas meus vídeos mais velhos têm feito muito sucesso ultimamente. O suficiente para um agente de talentos entrar e contar comigo. Eita, pois disseram que queriam se encontrar, pessoal. E... Não esperava nada menos de você. Isso é bom, mas estou um pouco preocupado. Hum... Ah, vamos nós, né? Ah... Ah, você está realmente preocupado comigo? Você é tão fofo. Ih, rapaz. Acho que acertou. Ah, que também tem. Bem, eu ouvi coisas boas desse lugar. Então, eu acho que... Não vai acontecer igual da última vez. Mas ainda estou um pouco nervosa. O que te deixa tão nervosa? Por que não dá uma chance? Eu te entendo. É o que te deixa tão nervoso. Vamos ver. Tem o fato de ser golpe, né? Mas vamos ver. Isso aqui prolongar um pouco mais a conversa. Deixa eu focar em palavras. Ih! Droga. Talvez tenha escolhido errado. Vamos embora. Acho que vai atualizar depois, né? Vamos lá jogar o joguinho VR, gente. Bora. VR Saron. Bom, o Mei perguntou tanto desse VR aqui. Deve ser um bagulho muito top, né? Agora você pode jogar o mais recente entretenimento de realidade virtual. Primeiro e único da SCCUB. Que porra, esse par de dados. Você tem o Play Pass? Até aqui precisa de passe de batalha, velho. Cada fase custa um número diferente. Ah, nananã. Essa coisa que... Tá. Play Pass de teste gratuito. Você pode jogar com apenas um desse. Você já jogou o nananã? Não. Entendi. Nesse caso, eu tenho o prazer de te ensinar. Eu sou uma recepcionista hoje. Nice? Nice? Não, pera aí. Nice? Nice? Ah, é. Então. Agora, exatamente. Foi o que eu pensei. Com o inglês, né? É, então. Ai, ai, ai. Esse eagle é foda, né? Mano, é um gato... É um necodice. Necodice. Esperamos que você tenha uma experiência incrível. Que fará você retornar para mais. Hoje vou guiá-lo pelo percurso pequeno. Clientes que se saem bem no percurso pequeno recebem uma surpresa especial. Tem dado em casa? Cara, pior que não. Não tenho dado em casa. Alguém aí tem dado em casa? A condição é terminar o estágio com mais de um dado na mão. Não sei se isso vai dar muito certo, não. Atualmente não tem nada dado certo, né? Acho que é melhor eu vencer o jogo e pegar o prêmio para ele. Tá. Está tudo aqui. Agora, nananã, óculos VR. Kamurocho Virtual. Mano, que porra é essa, velho? Alguém já viu esse minigame? Nossa, achei que está no Sword Art Online. Sword Art Online era... Alguma coisinha. Link? Link, status? Que porra é essa? What? É tipo um jogo de tabuleiro de dadinho, que a gente vai avançando casinha? Não tem nada a ver. É, acho que é isso mesmo. Ai, que porra é essa? Eu estou bem na frente aqui do dado, né, velho? Espera aí. Deixa eu mudar de lugar. E a musiquinha, hein? Vou tocar bem aqui, ó. Ora, se não é uma cara nova. E aí, meu... E aí, meu nome é Coroninha. E eu comando esse jogo. Nascido e criado em Hiroshima, sabe? Lá, em casa... Ah, agora que eu vi a porra de um gato mafioso aqui, velho. Eu nem tinha visto ele, mano. Estou bem em cima dele. Bom, mas enfim. Lá em casa eu vivia sonhando em virar um mascote grandão, hein? Bem, aqui estou. Estou vendo aqui, ó? Deixa eu sair da frente do gato, vai. Eu não quero ficar nesse lado aqui, mano, mas... Vou deixar aqui por enquanto, cara. É legal ter companhia nessa minha maldita prisão virtual. Ô, louco! Agora bora para as regras. Três coisas básicas que tudo precisa saber sobre o Dice Cup. Primeiro, você pode enrolar os dados e fazer eles pararem com o nananã. Não tem um limite de quantos dados você pode enrolar para o jogo. Pode ter limite para dado. Ô, mas que merda esse barulhinho de gato, desgraçado, hein? Terceiro item que você encontrar nessas áreas pode ser convertido em grana com tudo acabar. Essa terceira regra pode ser importante, mas sei que era melhor mostrar... É, bora! Hora da primeira rolada. Como assim a primeira rolada? Não fique nervoso agora. Pô, mas como assim? Como foi que eu vou tomar rolada aí? Quer levar o gato embora, pô? Quer soltar ele, velho? Não, pera aí. Agora que eu vi ele só... Não, pera aí, pô. Tomar rolada. Não ficar nervoso. Mano, olha o final ali, porra, meu. Não teve um bicho, o Vitória tentou levar o gato ali, velho? Deixei espaço para se... Beleza, vamos lá. Tá rolando o dado! Caralho, jogo muito. Pronto, percebeu o número acima, né? Diminuiu por um. Não, pera aqui. Percebeu que o número acima do dado diminuiu por um? Ah, dados restantes. Acho que tava cinco ali, então, né? Esse número mostra quantas vezes você rolou o dado durante esse jogo maluco. Quando chegar a zero... Um. Chablau. Fim de jogo, filho. Então, fica de olho no número de dados. Ah, quanto maior o número aqui, maior é o bônus que você vai ganhar. O bônus muda dependendo de quanto falta para prosseguir, ó. Passa nananana, nananana. Tá. Refeição de luxo. Ah, por isso o mendigo queria comida. É que o prêmio é comida. Peraí, pra onde o famoso nome tio? O pessoal adora aquele cara. Ah, não consegui ler, velho. Quantas casas eu andei aqui, velho? Que eu nem vi. Ah, aqui ele já volta, mano. Calma aí. Só aperta uma vez, não dá pra controlar. O que que é? Pra eu fazer alguma coisa aqui? Cinco espaços pra ir. É, só avancei. Ah, tá. Sei que cada coisinha... Ah, tá. Entendi. Ah, o pessoal adora aquele cara. Cabeça de laranja, não é? Suponho que ele seja um... Tá. Três. Dois. Um. E aqui, ó. Tá. E aí, ó. Vou ter que melhorar isso aqui, né? Cartão pré-pande, né? Ô, louco, aí sim. Ah, vamos rolar o bagulho de novo. Seis de novo. Então, querendo me enganar, né? Quanto ao caminho que for seguir, isso é contigo. Veja qual for o destino que te espera, vai ser sua responsabilidade. A propósito, você pode checar o que tem no caminho, pressionando o MB, vasculhando a área do mapa. Não faço ideia, o que que é melhor aqui, velho? O que que é o dado aqui? Seu espaço movido. Ah, tá. Não, queria saber o que que aquilo faz. Ah, tá. Dado menos... Batalha... Ah, eu vou cair aqui, né? Nada a mais... Bom, eu acho que eu vou pra cá. Que bom. Ah, tá. Ah, tá. Ah. Ah, tá. o cofre e cara eu não quero esse aqui mesmo puta que pariu pere e aí eu não lembro como que era esse aqui a 90 graus né tava ali eu acho que eu tenho que pular no amarelinho mesmo né pera aí e a tarde tem de porra velho e aí eu acho que sou tanto lá e eu tenho que aumentar o bagulho e esse aqui acho que tá diferente eu sinto que tá entendendo ali meu deus três velho o Deus tá abriu um copo aqui do jeito mais cabuloso possível e rapaz é foi tranquilo a volta meu deus sério Mais um pouco Ai, velho Difícil de manter essa porra Meu Deus Prato de prata Vamos lá vai ter pancadaria o resto que ela tá usando parece grandinho, mas você dá conta cara, que bagulho estranho sei lá tem que bater no inimigo roxo inimigo dourado vai aparecer durante a missão de batalha derrotar vai fazer com que o rei coroniano vai aparecer em algum lugar da cidade se você correr até o rei coroniano você vai ativar o modo coroniano se você cruzar com o inimigo dourado derrote esse inimigo primeiro inimigo roxo se você terminar o combate sem derrotá-lo o novo coroniano vai aparecer então tem que derrotar todo mundo no fim das contas parece roxo pra mim esses caras acho que não deve ser isso aí tá liberado apelar nesse minigame gente, já que tem tempo precisa matar determinados bichos aí quer aparecer acho que tá bom, né? cara, mas que loucura é esse bagulho desse minigame, né? porra, velho tá foda, hein? ah, mas foi certinho já tá ali o final cara, que loucura esse jogo, velho tá bom, né? parabéns posso voltar a webcam já aqui, né? tá bom 70 mil aqui é o joguinho pra gente fazer uma grana nesse jogo aqui tem que ir pra se ver, então, né? ah não acredito o bigodão, velho você foi voando de tão rápido, né? que está seu bilhete de refeição de luxo ai, o cara queria comida, pô tá, beleza então aqui é o farmzinho de dinheiro, né? tá pra gente ver, mas eu não gostei tanto não pra falar a verdade sei lá é que a gente acabou só caindo em cofre, né? tem um monte de coisa que dá pra cair lá eu caí em cofre e uma batalha só ou a gente faz mais uma vez pra ver qual é que é pra ver se vira um, dois, três ah, droga vai ficar na cabeça a merda de novo ai, ai é o bigodão bagunceiro tá, agora vamos lá pô, o mendigo vai comer bem, né? já que, pô o pão de comida entrou de luxo, né? na palma achei estranho achei que ele só queria alguma coisa de jogo não pediu cachaça é o bagunzeiro olha o Adachi aí N duck uh olha futures olha callra chagra jung olha hoje olha 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 ścią é at Achei que ia fazer ele bater o saco Eita Esse aí eu não tinha visto ainda não Caraca Nossa que doido Na moral O cara ia ser atropelado Rapaz Esse é o pai da menina Do Shogun E aí gente Cara bonito né Wolfman Ai 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 Agora Então, como foi? Você conseguiu o seu seguro de ver o seu seguro? Bem... Oh, isso é incrível. Não sei se ele realmente pode conseguir. Porém, eu falei para o meu amigo que procurou o seu seguro de ver o seu seguro de ver o seu seguro de ver o seu seguro. Mas, infelizmente, eu não sabia o seu seguro de ver o seu seguro de ver. Mas, se você procurou o seu seguro de ver o seguro de ver o seu seguro de ver o seu seguro de ver. Eu acho que tem alguém que está falando. É isso aí. Ah, é bem. Ele chegou. Ah... Você tem alguém que está procurando a casa. Você? Você já encontrou? Não, ainda não. Então... Vamos lá para o campo de Câmara de Câmara. Você está fazendo uma vólatia. Eu estou fazendo uma vólatia, então... Se você está fazendo uma vólatia, todos vão se juntar. Ah, é. Obrigado. Então... O que aquele NPC estava falando? Não vi. Ai, ai, ai. O pai da Mari com a Dacia? Sei lá, velho. A Dacia é por causa da Dacia. O... O sétimo. O policial lá. Amigo do Ichiban. Se eu for muito problema, posso te perguntar uma coisa? Irra. Vai lá, velho. Tem alguma chance da gente se encontrar? Eu gostaria de te agradecer pelo outro dia. Também queria te ver. Eita. Mas, bom, na verdade, também queria te ver. Será que já ganhei uns pontinhos a mais? O quê? Sério? Nossa, calma. Está querendo falar com você de novo. Ih. Mas não podemos responder ela, não. Que fofo. Onde nos encontramos, então? Que tal na praça do teatro, perto do teatro? Ih, gente. Legal. Mal posso esperar. Ah, devo comprar um presente para antes do encontro? Aposto que... Tem coisas boas. Cara, eu não acabei de ganhar um brinco? No VR lá? Né? Eita porra. Enquanto estiver passando o tempo junto, você pode entrar em uma conversa de tópicos. Enquanto estiver em uma conversa, selecione o que você acha que vai aumentar a sua barra de intimidade com sua namorada. Casualmente, uma das escolhas ficará bloqueada. As escolhas bloqueadas são apenas disponíveis quando chegam em um nível específico de confiança. Entretanto, uma vez que você desbloquear esse tópico, você saberá de seus segredos, preocupações e talvez detalhes íntimos? Ai, ai, ai. Tô até vendo. Tente impressionar ela com amplo conhecimento. Mostre ela o tipo de gentileza ou bad boy que você... Ai, carai. Que vergonha ali. Ai, ai, ai. Tu não ganhou assim. No VR, o valor que seria os itens... Ah, não ganhei para vender? Não ganhei não. Aqui ó, tem uma calcinha. Posso dar para... Vamos lá então comprar um. Ai, vergonha. Môxi Môxi. É o Cahito. Estávoo, onde agora vai? Para ir para o Estado da Taki da Sozã. Tem um lugar de sobreviver. Você diria que tem um vínculo com um outro. Ele também está no Khamurú. Você tem um caraclista que o Alguém do Cameiro guia. O que é isso? Então, os itens que eu peguei no VR, então, já converteu em dinheiro? É isso? Cadê meu dinheirinho? Ah, tá. Então já trocou, né? Que eu acho que tava com duzentos e pouco. Achei que eu ia ter que vender, velho. Ah, pô, melhor, né? Ia ser um saco. Normalmente eu ia ficar acumulando aí, ia demorar pra vender. Nem antigamente eu ia colocar um comando no chat lá, falando assim que já vendeu os pratos, tá ligado? Toda hora alguém... Eu acho que era no zero, mano. Toda hora alguém perguntava se eu já vendia os pratos, velho. Puta que pariu. É sério, mano. Vai colocar um comando lá. Ah, mas peraí, Sam. Um sanduíche. Como assim, cara? Tá parecendo o Sogeking, mano. Nem tem um live no YouTube, tá? Ai, ai. Tá. Não, não pode destruir a loja, não. Olha, por favor. Senão não vai dar pra comprar. Porra, mano. Vocês não podiam parar isso agora, velho, não, mano? Não, não pode destruir a loja, não. Ih, caralho. Trincou ali o bagulho. Ah, senão eu tô lascado. O que é isso aqui? Sal? Não, não sei o que não. Ai, ai, ai. Aquele que tá aguardado na JD que tu... Caralho, isso... Finge demência. Aí, finge que não falou nada. Piora, não, pô. Ih, você tá loucão, velho. Tá só piorando a situação, tá vendo? É, é, é. É claro, me lembro de todos os nomes. Olha aí, ó. É que nem, ó. Eu aí, lembrando do chat, ó. Igualzinho, igualzinho. Isso é amor, né? Amor dele pelos clientes e o meu amor pelo chat. Igualzinho. Igual, ó. Tá, eu agradeço... Deixa eu te perguntar. Você estaria interessado em um terno feito sob medida? Caralho, eu vim aqui só comprar o presente e já vi que vão levar todo o meu dinheiro, velho. Eu não me visto mais formalmente. Eu, pessoalmente, acho que você ficaria bem bonito em uma roupa devidamente ajustada. Você tem certeza que não está apenas puxando meu saco? Ih, rapaz. Eu acho que dá pra ter namorado no jogo, né? Minhas elogias são 100% verdadeiras. Eu me orgulho de fazer cada terno único para atender as necessidades do cliente. Eu acho que só tá pra chansar pra gente gastar dinheiro aqui, velho. Então, se sentir a vontade, melhorar a sua aparência... Pô, tá achando a gente feio, mano? Eu já tenho meu traje mendigo, muito mais top. Bom, mas de qualquer forma, acho que é bom, né? Tem um terninho, acho que a gente vai precisar pra disfarçar aí algum omissão, talvez? Caro, né? Esse bagulho, né? Ó, de coraçãozinho. Acho que ela vai gostar de coraçãozinho, gente. O que vocês acham? Ô, cara, não... Mas quer comprar dois, velho. E a parada do terno lá? E a parada do terno lá? Tá bom, né, gente? Tá bom, né, gente? Ai, esse sanduíche tá... Tá que tá, velho. Tá implacável. Acho que eu vou de tacos. De quebra, tem uma missãozinha aqui pra gente fazer. Aqui que vai ter o palhaço? Ele me enganou. Ó, velho da puta, cara. Não distribui na porrada, velho. Eu não acredito. Porra! Eu não acredito. Mano. Meu Deus do céu. Pera aí, então. Vou apelar. Vou dar uma de maguinho. Pra ele aprender. Acho que eu gostei mais do outro... Negócio de morte lá, velho. Vou pensar que eu já fui um deles, tá ligado? Eu não acredito. Caralho! Mas cadê o vagabundo que eu ainda não ganhou? Eu me lembro que todos estão com medo. Por que eu me襲ou? Caralho! O quê? Crivado de bala? Então o amigo dele foi assassinado e eles não puderam fazer nada a respeito. O bichinho, né? Olha lá, olha lá, o da armação. Ah, é verdade, o Higashi estava procurando por ele também, né? Eu não sei. Nós, esses caras, né? Será que é um plural aí, ó? É, então... Eu acho que vocês vão ouvir algo. Então, antes... É... 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 Pessoal, o que foi uma coisa que eu estou dizendo, é que estão nos rica de qualquer um, né? Não... Eu não sei! Eu não sei, né? É... É... Eu não sei. É... 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 Eu não sei... Eu não sei, né? Eu não sei. O que foi que você fez com o 10? Você tem que ter um 10? O que foi que você fez com o 10? O que foi que você fez com o 10? Aqui é o Cabrera. Vamos falar para o東. Você também vai para o東. Você também vai para o東. Você também vai para o東. Você queria saber o que você fez com o東. Ah, eu entendi. O東 é o Charles. Vamos lá. As últimas 3, 4 corridas que McLaren e Mercedes chegou na Red Bull. Estão top as corridas. É verdade. Ele teve uma batida. Ai ai ai. Porra. E o Sainz. Você está triste que o Sainz vai sair da Ferrari? O cara está mandando mal bem. Já está de aviso prévio. Ai ai ai. Pior que eu estava passando. Eu treino lá. A primeira coisa. Eu juro para você. Caralho. A primeira coisa que eu ouço. Já está de aviso prévio. Não sei o que. Caralho. Ah, mas pô. Sei lá. Estou achando o Sainz assim. Mais top que o Leclerc. Mano. Leclerc é boa. Se der uma pressãozinha já. Ele expanda todo. Acho que com o Sainz estrategista junto com o Hamilton. Eu acho que o estrago ia ser maior, velho. Acho que o Sainz não vai aguentar a pressão não, mano. Vai virar segundo piloto ali. Muito fácil. Primeira corrida. Ah, é. Pô. Agora que a Mercedes está ficando boa de novo. O Hamilton vai sair, velho. Caralho, velho. Aí é foda, hein. Foi muito top lá a corrida que ele venceu, né, cara. Porra. Não imaginei que ia ver tão cedo. Pelo menos nessa... Tipo, até a mudança do próximo motor. Que aí talvez a Mercedes... Sei lá. Que é sorte, tá ligado? Ô, desgraça. Ah, tá mó top o Fórmula 1 esse ano. Quer dizer, agora, né? O começo não tá muito, né? Mas agora que a galera chegou... Se bem que pode tá com irregularidades, né? Porra, mano. Nas asas lá, né, velho. Mas que não seja por isso, não, velho. Porque tá... Mas é pior que a Fórmula 1 quando ela fica... Fica... Competitiva. Vai lá e muda tudo. Aí vai ter uma equipe que vai entender bem pra caralho e vai disparar, né? Pô, 2021 finalmente tá a disputa foda pra caralho. Mudou tudo. Aí toma ele, dominância da Red Bull. Agora os caras estão chegando. Aí vai ter ano que vem e acabou. Aí 26 vai mudar tudo de novo. Porra. Os caras não querem teu cu, velho. Acho que eles deviam adiar essa... Essa... Novo regulamento aí dos motores de 26, velho. Já tinham adiado por causa da pandemia, né? Mas... Já de novo. Tão falando que o bagulho tá mó lerdo lá, tá ligado? Vou virar o gato. E aí, galera. Chega um trocar uma ideiazinha, velho. E aí, galera. Vai ter um toque semelhança. Um, ah, sabe? Instituirá essas coisas em tais. Talvez não. Tchau, cara. Tchau, e aí? Tchau, tchau, cara. Tchau, cara. Não é? É? Tem um ano, foi o três milhares da mategra. A cara do seu, mano. Ai, ai. Hã? Agora, você está com o meu irmão Kaito? Falei! Eu e o Tarbo... ...falei o que aconteceu? O Tarbo... ...é um mendigo mesmo... ...não... O que? O que você fez? Vá! 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 Ah! Vá! Vá! Atenção! É hora da porrada, velho. O Gold saiu apertando ali e sem querer deu um monte de tiro. Vamos destruir de novo, fliperão. Até o funcionário entrou aqui, velho. Caralho! Nossa, enfiamos a cara dele no chão, ele é top Caralho, lá por cima o cara me puxou de volta Caralho, mano, estão quebrando Cuide mais um pouco aqui Nossa, acho que eu vou me curar, velho Tentar duas vezes, né Droga Ah, isso aqui já era Ah, de novo Ah, levanta, vagabundo Soundtrack foda, hein O Kaito jogou ele no chão e eu completei com o bagulho Eita Caraca, velho Nossa Ih, rapaz Essa foi foda, hein Caramba Ó, que parceria aí com o Kai, tá bom, ele joga no chão e eu finalizo Olha lá, olha lá, de novo Ah, droga, não ficou muito tempo agora Toma, que puto Dá no joelho dele aqui, ó Toma Receba Esse contra-ateco é muito bom, velho Calma aí, Kaito Quero fazer o finalizado nele aqui Top Ah, tá bom Pode ser você, velho É, o fliperame já era, né Vai ter que reconstruir de novo, né Muito boa Foi muito boa essa luta Vamos pô, né Franquia foda essa, né Até os spin-off é bom, velho Tirando, acho que do zumbi Que a galera fala que é ruim, mas nunca joguei Ué Ué Nossa, a cara dele com fome Então, quem que foi? A cara dele com fome A mora? Eu não sabia que era o meu irmão. Por isso, o irmão tinha que me matar. Sabia, velho. Para me matar? Então... Não é que o irmão é... O irmão do Hamura? O irmão do Hamura? O irmão do Hamura? O irmão do Hamura? O irmão era apenas um inimigo. Se não se tornasse, E... ...mais... O irmão... ...é. É claro que... Agora é o sentido que... O irmão do Hamura! Não tem um inimigo. O irmão do Hamura! O irmão do Hamura! O irmão do Hamura! O irmão do Hamura! para expulsar ele. Esse gajo sabe disso porque ele é carrochorrinho do Hamura. Para ficar vivo, né? Do jeito. E aí, o que você quer dizer? Azaza, eita! O que é que o що é? Até a vim! Será que é que é o... O Hámura? O... O... É o... É o eu. É o meu. É o meu. É o meu. É o meu que é. É o meu? Por que vocês estão aqui? É um... Tede... É um, o que é que está aqui? O que é que é o Alistar? Eles já pensaram pra cá... É... Se você não me engana, eu vou me enganar. Hã? Então não era para ele ter morrido, né? Senhor! Isso é maluco? Você... Por que ele está morto? Isso... Eu... Eu... Eu estava tudo bem. Eu estava me enganando quando eu estava em um lugar. Eu também estava em mim. Eu estava em uma conta de informação sobre a Alba e levando em um lugar em um lugar em um rosto. Eu estava me sentindo por isso e estava me lendo. Eu estava me lendo. Estou tentando conversar. Ah, entendi. E aí? Você estava tentando falar sobre o Kaito? Aquele cara também tinha uma boa ideia, né? Não, não me matem! Eu me pedi! Me desculpe! Me dê isso! Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Não vou morrer, eu vou me dizer. Você pode me mostrar como eu. Mas... Como é que... Você vai morrer. Se você não vir aqui, ele não vai morrer. Ainda assim, ele tinha um milhão de dinheiro. Coitado do mendigo. Se você não vir aqui, ele não vai morrer. Você... É uma mulher como uma mulher, né? Você vai me enxergar. Então você também... É uma mulher como uma mulher. Pesadão. É uma mulher. Os policiais provavelmente se suspeitaram de... O meu cara... Eu disse que era ruim. Mas... Eu também... Eu também pensei assim. Bem... Se você falar do meu pai, você pode me enxergar? Acho que não. Mas... Eu... 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 Pai? Seu pai? Seu pai era um bom pai E... Um... Um... E... Um... 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 O que aconteceu com o pai de Yagami? Eu estava trabalhando com o têndo. Entendi... Então... Quando você estava com um amigo e um irmão? Ah... Ele... Eu não sabia que estava em casa. Eu não sabia que estava em casa. Mas... Eu não sabia que estava em casa. Eu não sabia que estava em casa. O que é isso? Mas, um dia em um dia me perguntou sobre o que ele era, o Matsgane, que era o que ele estava achando por isso. Daí, o Taubo estava começando a rir do que ele era do que ele era. O que ele não estava no caso do que ele era de Yakuza, era o que ele era de mim. O que ele era aqui, o Taubo estava comprando para que ele compreva os palos. Não, não é? A TURBO também responde a isso, e se tornou até o processo de aprovação. Hum... Eu não me lembro disso, nós. Hum... Mas ele... não conseguiu fazer isso. Eu não me lembro. Você é um homem que acabou, Yagami. O que é isso? 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 O que é isso?